Oi gente! Bem-vindas ao meu canal! Pra quem não me conhece, eu sou a Tatiana Lima O vídeo de hoje vai ser reagindo a fotos da escola, sério! Tem umas fotos aqui bem legais, bem antiga também Numa época assim que foi do ano de 2013 Sei que você super vai gostar, também super vai estranhar Espero que vocês gostem e bora lá reagindo a fotos da escola Turma da escola Humm, as fotos da escola que eu tirei Ai que saudade! Ai meu Deus! Olha, eu fazia muitas viagens Que era pra... viagem pra museu Sempre tava fazendo na escola e eu tava indo visitar os museus E essa daqui foi uma das viagens Aqui é as meninas Que eram minhas amigas Eu... e a gente gostava de tirar foto, né? Tempo bom Uau! Aqui foi na festa da escola E eu... Eu era... eu... Eu... Deu uma nostalgia boa Ficar vendo essas fotos Meu Deus! Que emoção! Eu lembro que eu gostava muito, muito de tirar fotos Essa época desse cabelo Essa época desse cabelo Ai meu Deus que saudade Meu cabelo aquele tava andulado Não tinha esses cachinhos que tem hoje Absoluta Esse short fazia sucesso na época, viu? E eu usava ele muito, muito, muito Uau! Que corpinho, hein? Hum! Eu gostava Muito Festinha da escola Que se juntou eu e as meninas pra gente levar Eu lembro que a Hermina levou doce Eu parece... Eu não sei se eu levei coxinha Aí a gente juntou Não sei se eu levei coxinha, salgadinha, doce Não sei Mas eu levei alguma coisa E as meninas também Cada um se juntaram pra dar um material de um bolo E foi bom Gostava Cabelo grande Sempre tive cabelo grande na época da escola A única que eu tô com cabelo mais ou menos grande É aquela que eu mostrei Do cabelo andulado Esse aqui é o meu professor Professor de geografia É, professor de geografia Essa aqui é a minha amiga Taíse É, Taíse o nome dela, ainda lembro Que ela é do Pará E essa daqui é a Tassiana Taíse E eu É Tassiana o nome dela? Eu acho que é Tassiana, gente Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Coraçãozinho Minha professora de física Um beijo profe Que linda Gostava muito dela Ainda gosto, né? Ainda gosto Para, para Hum, Alessandra E a outra menina Que eu não lembro o nome Mas Alessandra O amor Minha amiga até hoje, tá, gente? Alessandra Tempo bom Olha aí os meus decotes Eu gostava, hein, gente? Ui Muitas fotos Na sala de aula Eu lembro que eu tirava muitas fotos Ai, que saudade Ai Ai, que saudade, gente Era bom demais E Para vocês terem uma ideia Eu era do fundão, ó Ficava lá no fundão Bagunceira Maloqueira, né? Que fala Peraí Hum Ai Eu não sei onde foi Mas eu acho que foi Em um dia de aula normal Não lembro Eu era bem Maguinha Porque eu dei uma encorpada, né? Tô Mais corpuda Mas eu era mais maguinha Mais cibetinha E esse Essa foto Foi lá no quarto Lá de baixo E eu não estava dormindo, tá? Eu só fui tirar foto De olhos fechados mesmo Mesmo Uau Hum Estilosinha Olha como ela era Fotogênica De cabelão Eu gostava Hum Uau Aqui também foi na escola Muitas fotos Muitas fotos Ah Minha professora de De biologia Ai, meus amigos Ah, um abraço Gente, que emoção Ah, nesse dia aqui Foi trabalho de biologia E a gente Tinha que levar Pra escola Uma comida Com frutas Tipo Tinha galinha com frutas Arroz com frutas E salada de frutas Eu fiquei com salada de frutas As meninas do Pará Ficou com galinha com frutas E outras meninas também Que moram aqui Que foi em três grupos Ficou com arroz com frutas E esse dia eu comi bastante Bastante Muito Pra ser sincera Aqui foi a salada de frutas Que eu levei No parque Aquela que matava aula Pra ir pro parque Era eu E foi isso, gente Reagindo a foto da escola Se vocês quiserem É a parte 2 Reagindo a fotos antigas Foto com sobrinhos Foto com Fotos com alguém Não sei com quem Fotos Se vocês quiserem Reagindo a parte 2 Espero que vocês Super tenham gostado Que eu super gostei Super gostei E Deu uma lembrança boa Nostalgia boa Ver essas fotos Lembrar os momentos Lembrar das brincadeiras Das palhaçadas Das brigas Também E é isso Espero que vocês gostem Lembrando pra vocês Que tem muitas 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 Fotos antigas Aqui Se vocês quiserem Uma parte 2 Desse vídeo Mostrando fotos antigas Que é fotos Que vocês vão Olha aí Vai dizer Uau É tu mesmo E eu vou dizer Sim, sou eu Parece minha irmã Mas sou eu Espero que vocês gostem E se vocês gostaram Clique a dar bastante gostei Bastante gostei Bastante gostei Se inscreva no canal No botãozinho Que tem o nome E inscrever-se aqui Gente, um beijo Um abraço Um cheiro Tchau, 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 tchau E eu te espero No próximo vídeo Tchau 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 Tchau